. . Boa, Lombo. . . . . . . . Amigo! Ai, eu fico de graça pra amar, pra te amar Não vou acabar com o meu mar, com o meu mar Com o meu mar, com o meu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Lá, 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 lá... La 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 ya Oh!